Música 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 Santa Mônica, sala 6 É...18 165, 35 Tá na fixa, tá na fixa O projeto meu, cara, é chegar a baixar Pra mim é baixar mais E como é uma TSI Aspiradinha tudo Motorzinho tudo mexendo aqui O projeto meu mesmo é abaixar mais E colocar caramelo pelo esbanco E o banco dela é de couro, original Original ainda Bonita G2, cara Na fixa Ele vai abrir o capô pra gente aqui pra vocês verem Música 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 Esse aqui, cara, qual que é esse projeto seu aqui? Tá na fixa? Tá na fixa, pretendo baixar ele mais, peguei recentemente. Aí os pneus estão com E grandes, então não dá pra baixar muito. Que roda aqui é essa aí? 17? É 18. Pneu 205, pretendo colocar uns pneus mais baixos. Baixar bem, ele vai vir baixos. Olha os caras ali, olha lá. A minha imagem vai sair pesada. Mixa meia altura esse aqui, ó. É meia altura? Meia altura, meia altura. Perdeu medo dentro da abaixo. Perdeu medo. Já teve o carro baixo. Já tive coragem de andar abaixo. Dois dedos com o outro carro que eu tinha, era dois dedos. Mentira, é mentira. Dois dedos. Olha lá, os caras estão falando que é mentira, e agora? Dois dedos do pneu com o paralama. Ah, entendeu. Agora é só meia altura. O pessoal tá falando aí que ele andava abaixo, agora tá mentindo agora. Aqui, ó. Essa vira o G5 também. Olha lá, os caras estão falando que é meia altura. Original. Original da Volkswagen. Invenção AR, tá? Aqui é fixa dia a dia. Aqui é LR. O que você tá usando aí? Vamos voltar pra cá. O que é tanto ali pra você? Tudo arguido, né? Sim. Mecânica. Feito chapeamento. Toda de eixo. Tudo feito praticamente já? Ar 17. Tudo projetinho pra andar abaixo mesmo. Pra andar abaixo mesmo, né, cara? É, mulher que usa, né? É, então tem que pegar tudo. Tem que pegar tudo. Tem que pegar tudo. É do dia a dia. O que roda quer sair? 17 da? 17 da surf. Da surf, né, velho? Tá um 65 ali ou não? Não. O 9540. O 9540, né? É pra andar gostoso. Nossa, sem fato. O que você vai fazer tanto nele? O que você vai fazer tanto nele? O 9540, nós quer zerar, né? Zerar ele? Dá zerado na pizza. Mostra os caras, cara. É louco, cara. Os dois, ó. Os dois andando abaixo, não é chapeado, hein? Não é chapeado? Não é chapeado em nada. Só ele que é chapeado? Só o tanque. Só o tanque. É, o golzinho que é chapeado. Tipo, pra quem gosta, mano. Tem chapeado. E assim, não é gosto, eu ando assim mesmo. Igual, bom. Esse aqui vocês lembram dele, né, mano? Esse aqui ele tem que passar lá. Tá finalizando, cara. Já já vai sair outro vídeo dele, ó. Logo você vai fazer um vídeo aí, rapaziada. O que tu vai fazer então? Sei lá, vamos dar um spoiler. Vamos dar uma... Então, na verdade, no próximo vídeo, ele vai mostrar a montagem do motor e como ficou o motor, o estado dele, a pintura do motor e a montagem dele, né? O resto das peças do acessório, beleza? Beleza aí, viu? Já deu uma prega pra vocês aí. Não vai perder os vídeos, pessoal. E ele falou que baixa mais. Aqui ele disse que tinha baixado mais, né? Nossa, não tem como, né? Não tem como, né? Tem mais projeto? Eu quero fazer a caixa de roda. Sim. Quero baixar mais ele. Ah, ele não tá feita na caixa de roda. Tá cortado. Cortado. Ela tá cortada. Ali que roda você tá usando ali? Ah, Stront. Stront? 8 ou 17? 17. 8? 8? 7? Isso. É, 1.5 e 40. É, 1.5 e 40. Olha, tem um Gol G5 também, pessoal. Esse projeto seu aí, como que tá, cara? Na fixa também? Então, eu tô na fixa, por parada. É, antes de eu ter, eu sempre sonhei em carro baixo. Sim. Participar da equipe. Mas, é, faz um ano que eu tô, um ano e meio, mais ou menos, que eu tô na equipe Low Kings. Um ano e meio, já, cara? Um ano e meio. Foi o Guilherme, ele que me incentivou. Sim. Ele, eu sempre tive o sonho, mas não tive a vontade, não tive a iniciativa. A iniciativa de começar. De baixar o carro. Aí, o Guilherme foi, me incentivou, baixei o carro na altura padrão. Sim. Nas rodas 15 da Drekfield. Aí, depois eu voltei lá no Machado de novo, pra ele dar mais um grauzinho. Agora, futuramente, o projeto é mexer no interior do carro e abaixar mais um pouco o carro. Andar fixa, baixar e levantar o motor, enchapear. Deixar ele de um jeito. Deixar ele de um jeito. Roubar até a ideia do Parola Negro que tem aqui. Quem sabe, não parece um Parola Negro aqui em Capivari, né? Capivari, então, é? Não é fixa ainda. Aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês o projeto dele aqui, ó. Você tem o sonho de ter um carro baixo, cara? Não deixe que ninguém te impeça de fazer isso, ó. Aqui o gol dele, cara. Que top, ó. Juntos dessa vira aqui, ó. Essa vira aqui do lado, aqui e aqui do lado também, ó. Top o carro seu aqui, mano. E o gol do meu amigo lá, ó. Sim. Ele é o mais baixo do que o meu. É o mais baixo que o seu, né? É. O dele tá na barba minha. Aquele não. Aquele do canto lá, né? Olha lá, olha lá. Aquele troller, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O carro dele tá mais baixo que o meu, ó. Deixa ele filmar aí, Jonas. É, o cara mais bonito da Lo King. Ó, esse cara falou que é o cara mais bonito da Lo King. Olha lá. É. E aí, Léo. Fala aí o que você fez aí no Voyager aí, cara. Então, cara. Joguei um kit básico. Sim. Pegou uma injeção. Uma Futec 200. Futec, é. E uma .50 Garrett. Nossa, tá forte o negócio aí. Tá andando com 1.4 no pé, velho. 1.4 no pé? Dá pra regular com andar com os 2.4. Os 2.4, cara. Nossa. É. 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 É.